e conta para mim aqui você já perdeu dados sem querer seu computador aí já deu problema e você teve que formatar tudo do zero e reinstalar todas as coisas de novo tá preocupado com a segurança aí do seu ambiente de trabalho e gostaria de ter um backup extra bom hoje eu vou te mostrar uma solução para um dos piores problemas que um técnico informática pode ter perda de tempo e a solução para esse problema é um software excelente chamado rescue zila para apresentar ele para vocês nós contamos com o apoio especial da galera da block beat que tem tudo a ver com segurança de dados a block beat é uma empresa nacional de cibersegurança que protege o seu negócio contra ameaças vulnerabilidades e ataques cibernéticos sejam eles internos ou externos mais genéricos ou mais direcionados com soluções criadas por brasileiros para brasileiros e por conta disso você pode ficar bem tranquilo porque vai poder sempre falar com suporte deles em português além dos pagamentos também serem real o que te ajuda a controlar melhor as finanças aí da sua empresa a block beat tem vários produtos para blindar sua empresa contra ameaças como o sd1 que simplifica a conectividade corporativa para redes distribuídas ambientes em nuvem dispositivos remotos tem monitoramento tem gerenciamento centralizado muito legal e também tem uma ferramenta de firewall chamada a block beat ngfw que combina aí os elementos de um software firewall corporativo para te ajudar a controlar o tráfego da sua empresa incluindo também um sistema de prevenção de intrusão eles fazem muita coisa legal você pode saber mais e conhecer com maiores detalhes todos os serviços da block beat no link aqui na descrição imagina uma situação de você perder o acesso ao seu sistema operacional ou sistema operacional do seu cliente pode ser um problema com Windows corrompido um problema com o sistema de arquivos ou até mesmo um problema com a senha que que você faria provavelmente muitas respostas estão pipocando na sua mente mas imagina que legal se você pudesse restaurar o sistema operacional exatamente como ele era antes do problema quem sabe até com os seus arquivos e programas instalados corretamente tudo já funcionando esse aí é o milagre dos clones e não eu não tô falando de Star Wars claro o mundo de backup tem diversas soluções e formas de resolver esses problemas eu mesmo já mostrei diversas opções por aqui no canal desde coisas como o time shift com os seus backups incrementais que é excelente até a shell script mesmo por exemplo que facilita e o pós-instalação no caso de uma formatação o resto Zila por outro lado ajuda você a solucionar esse problema de uma outra forma você pode criar clones da sua instalação para que você possa facilmente restaurar essas imagens depois e fazer tudo voltar como era antes bit por bit além disso o resto Zila também tem diversas outras ferramentas que podem te ajudar a lidar com alguns outros problemas para gerenciar partições ou até mesmo para recuperar alguns dados antes de você formatar a sua máquina quem já manja um pouco da área talvez tenha achado o nome rescue Zila semelhante ao clone Zila e sim eles têm tudo a ver na verdade o resto Zila é basicamente uma interface bonitinha para o clone Zila um software utilizado largamente na indústria por sua confiabilidade e eficiência que agora fica ainda mais fácil com o resto Zila Bora para o leve aqui para a gente ver como esse negócio funciona na prática o resto Zila é um sistema operacional Linux que funciona como um simples software através de um pendrive o primeiro passo é você até o site do resto Zila fazer lá o download da ISO e criar um pendrive botável com ele como você faria com qualquer outro sistema operacional você pode utilizar o software balina e te para isso que também funciona com qualquer sistema operacional então independentemente do que você use dá para adicionar o o resto Zila aí no seu pendrive aqui eu tenho um virtual box rodando esse aqui é um software que permite a virtualização de sistemas operacionais já tem vídeo sobre ele aqui no canal e ele vai nos ajudar a demonstrar o resto Zila já que acaba sendo um pouco mais simples de gravar para poder mostrar para vocês os conceitos então presta atenção para você entender como funciona nessa máquina virtual eu tenho Windows 10 instalado poderia ser um Linux poderia até ser um Mac esse Windows aqui tá funcionando corretamente sem problema nenhum e eu posso até instalar algum software aqui que eu uso no meu dia a dia fazer configurações fazer ajustes trocar o wallpaper etc essa máquina virtual representa um computador que você tem aí na sua casa um laptop de um cliente o seu computador enfim uma vez que esteja tudo do jeito que eu quero digamos que eu formatei o computador instalei tudo que eu queria eu vou desligar que o sistema e da boot pelo resto Zila seria o equivalente de você colocar o pendrive com o resto Zila que você criou no computador e reiniciar dando boot pelo pendrive como você faria se você fosse formatar logo na primeira tela que o resto Zila vai te exibir você pode selecionar aí o idioma que você preferir tem português inclusive nessas telas iniciais você também tem outras opções interessantes para diagnosticar o seu computador como uma em teste para você fazer um teste de memória RAM e garantir que tudo aí tá funcionando aí você já começa a ver a utilidade de um software como o resto Zila nos técnicos informática da vida e que vivem arrumando computadores entrando no ambiente de desktop você vai encontrar várias ferramentas interessantes sendo que a mais interessante de todos que já tá aberta aí na sua frente é a ferramenta de backups e clonagem lembra que eu falei antes que o Windows nesse computador tava funcionando perfeitamente agora a gente pode fazer um clone dele que a gente pode depois deixar armazenado em algum outro local por segurança como você deve imaginar você precisa fazer esse clone você precisa fazer isso antes de ter algum problema no computador idealmente senão não vai adiantar clonar um sistema já com os problemas para depois querer restaurar essa imagem você vai simplesmente acabar restaurando os problemas junto também e essa é a natureza de backup né você precisa pensar adiante pensar no que pode acontecer e se precaver mas por um segundo vamos imaginar que esse computador aqui ele tá com problemas que o Windows não tá inteirinho como deveria tá o que que exatamente você pode fazer com o resto que usi lá além das clonagens que eu vou abordar daqui a pouquinho bom nós temos aqui um sistema rodando a partir do seu pendrive com gerenciador de arquivos um bloco de notas um aplicativo poderosíssimo para gerenciar partições de discos que é o de parte que já tem até um vídeo inteiramente dedicado a ele aqui no canal de tão legal que ele é mas voltando além das ferramentas que eu tinha citado nós também temos o poderoso terminal Linux já no modo root então você pode usar qualquer utilitário de linha de comando também o rescue se ele é feito em cima do Ubuntu né ele é baseado do Ubuntu então comandos para ele vão funcionar também e você tem todos os repositórios do Ubuntu para instalar qualquer ferramenta que seja útil para você como você pode reparar também tem o Firefox como navegador padrão já e pré-instalado se você precisar pesquisar alguma coisa na internet precisa baixar algum arquivo algum driver ou qualquer que seja o motivo você pode fazer isso através do navegador no canto inferior esquerdo nós temos uma telinha monitor Zinho que na verdade é um menu com algumas ferramentas que podem ser úteis por exemplo tem o and elite que é uma ferramenta legal para você recuperar arquivos apagados aí do seu disco quando você apaga arquivos aí do seu computador eles não realmente são apagados fisicamente da máquina o sistema apenas marca esses arquivos arquivos como apagados geralmente deletando o índice deles no file system eu não vou detalhar mais aqui essa parte técnica mas esse software permite que você faça a justamente a recuperação de algum desses arquivos deletados desde que claro eles não tenham sido sobrescritos e tem bem mais coisas com ferramentas como o discos aqui você pode montar sua partição cedo Windows e aí acessar ela como qualquer pastinha fazendo cópias de arquivos importantes que você queira salvar basta copiar eles para outra unidade da sua preferência seja um pendrive seja um HD externo ou outra unidade no mesmo computador essa opção funciona mesmo que o seu Windows esteja com a instalação corrompida o que é muito bom se você precisar fazer um backup daquele arquivo daquele TCC que você tava trabalhando ou qualquer coisa assim né depois que você tiver montado aí o seu disco você pode usar outra ferramenta que eu acho que ela tem por padrão para analisar o uso de espaço em disco se você tiver com arquivos demais no seu computador ele tá lotadão e você precisa encontrar quais são os arquivos que estão mais consumindo espaço de armazenamento essa ferramenta aí é simplesmente excelente e essa daí também é outra ferramenta que a gente já tem um vídeo dedicado para ela aqui no canal para você entender ainda melhor como ela funciona confira o link que eu deixo aqui na descrição outra ferramenta legal já presente com o rescue Zilla é o Foro Graph tip scan uma ferramenta que basicamente é uma extensão do and elite mais focada aí em imagens e fotografias nada pior do que perder algumas das lembranças mais importantes da sua vida por causa de uma falha no sistema rodando ele brevemente aqui eu já consegui pegar diversos arquivos que poderiam ser arquivos importantes não era o caso aqui da nossa demonstração mas de repente era aquela foto que você se arrepende de ter apagado mas vamos voltar agora para o software principal do resto Zilla o software de clonagem basicamente você tem algumas opções simples você pode fazer um backup e criar uma imagem você pode restaurar o backup que você já tenha e você também pode fazer um clone direto além de uma opção Zinha que tem ali de explorar a imagem do clone que você fizer mais que ainda tá em beta esse clone direto faz uma cópia de um disco para o outro sem fazer alterações e pode ser útil em vários cenários digamos que você tá migrando de um HD para um SSD e você não quer reinstalar tudo você pode fazer um clone de um para o outro e aí você é simplesmente vai utilizar o sistema exatamente como era no HD só que no SSD mas hoje a gente vai focar na ferramenta principal do resto Zilla nós vamos fazer um backup do nosso Windows 10 mais recém-instalado perfeitinho e pronto para usar então nós vamos aquela opção ali de backup a tela seguinte a gente escolhe qual disco que nós queremos criar uma imagem eu vou escolher o que tem a instalação do Windows que nesse caso da demonstração é essa unidade de 100 GB aí o resto Zilla pergunta se a gente quer preservar todas as partições e nesse caso sim a gente quer salvar as duas tanto a partição de boot quanto a partição padrão ali do sistema por último a gente precisa escolher um local para salvar esse backup aqui eu tenho um outro disco de 50 GB que eu pretendo usar para fazer esse backup você pode pensar nele como um outro disco que você tenha ligado nesse PC ou até mesmo um HD externo ou um pendrive ou alguma coisa assim repare que o resto Zilla também permite que você se conecte algum servidor de arquivos em rede para fazer esse backup diretamente ali pela sua rede local o que pode ser bem interessante muitas vezes eu não sei se você reparou também mas a minha instalação do Windows tá em uma unidade de de 100 GB enquanto a minha unidade de backup tem apenas 50 e os esses valores de propósito para te mostrar que uma imagem assim pode ser feita em uma unidade de qualquer tamanho desde que a unidade de backup onde você vai salvar o backup tem espaço suficiente para cobrir o tamanho da instalação do Windows ou de qualquer outro sistema somado aos arquivos que estejam presentes ali se você for ver nós estamos usando menos espaço do que 50 GB dos 100 GB que eu tenho lá na partição do Windows então cabe perfeitamente no passo 4 do resto que o Zilla é só selecionar uma pasta para salvar o backup se você clicar em buscar ele vai abrir o disco que você selecionou como destino do backup e aqui você pode criar uma pasta para deixar as coisas mais organizadas se quiser ou simplesmente clicar em avançar que funciona também ele mesmo vai criar uma pastinha no passo seguinte a gente pode dar um nome para o nosso backup quem sabe o nome aí bem descritivo para você lembrar do que se trata depois nós escolhemos uma forma de compactação aí para o nosso backup e aqui vocês têm algumas opções galera o padrão é o GZIP você pode usar ele não tem problema nenhum mas você pode usar outros métodos de compressão também como os standard por exemplo ele tem de ocupar menos espaço mas usa mais CPU para fazer essa compactação geralmente o padrão é legal o suficiente também tem a opção sem compactação permite que você use a ferramenta de exploração de imagem lá do resto Zilla para pegar arquivos diretamente da imagem de backup o que em alguns cenários eu imagino que possa ser útil sabe quanto menos comprimido mais rápido o processo e maior o arquivo gerado eu vou deixar tudo aqui nos padrões e seguir porque ele já é bom o suficiente e aí nós vemos um resumo das opções que a gente escolheu incluindo a opção que te permite ignorar ali setores defeituosos e problemas do file system para fazer essa imagem de backup e nesse caso aí a minha opinião é a seguinte se o seu computador tá funcionando bem e você tá aí fazendo esse backup para fingir segurança futura essa opção pode ficar desmarcada não tem problema mas se o seu computador tá com algum problema de repente um problema de HD com bad blocks por exemplo ou você tá criando uma imagem do seu sistema para restaurar depois de um HD novo já que o antigo tá dando pau marcar essa opção pode ser útil às vezes porque de outra forma é o backup não iria acontecer mas vale o teste antes depois que você iniciar o processo deve começar e ele pode demorar bastante tempo dependendo da performance do seu computador e principalmente da quantidade de dados que vão fazer parte desse backup uma instalação clean do Windows assim não levou nem cinco minutos dentro dessa máquina para fazer esse backup com o resto Zila mas supondo que você tenha muito mais arquivos o que eu bem possível o resto Zila tem até a opção de você configurar o que acontece depois que a tarefa for finalizada com sucesso permitindo que você deixe digamos o resto Zila trabalhando de noite e o computador desligue sozinho reinicie depois que o backup terminou com sucesso essa é uma condição importante e o nosso backup aqui tá pronto montando a unidade e usando o nosso gestor de arquivos a gente pode ver ali uma pastinha com backup que não é muito grande inclusive compactada assim a instalação do Windows 10 ficou com apenas 3.3 dívida bem legal né mas agora a gente precisa fazer um teste Afinal muita gente até se lembra de fazer o backup hoje em dia mas poucos lembram de testar se o backup está funcionando isso é tão importante quanto talvez até mais se for ver né e eu tive uma ideia aqui então que tal a gente bagunçar esse Windows 10 aí um pouco e aí tentar puxar esse backup e ver se tudo volta para o lugar pelo próprio resto Zila a gente pode ir aqui na pastinha system 32 do Windows na VM e apagar alguns arquivos aí aleatoriamente com sorte o nosso Windows não vai ligar mais depois disso aí beleza eu já apaguei alguns aqui então vamos reiniciar para ver se dá problema mesmo e é parece que deu problema mesmo talvez o próprio Windows consiga reparar os danos que a gente fez a gente pode testar aqui né parece que não deu muito certo não claro os pontos de restauração que o Windows tem também são muito interessantes mas eles são bons apenas se você tiver um Windows funcional se tiver bugado talvez você não consiga acessar essa feature direito nosso Windows 10 aqui ficou preso no looping de tela azul basicamente ainda bem que a gente tem um backup não é mesmo então vamos usar o nosso pendrive com o Windows 10 aqui nesse computador com Windows bugado mas agora ao invés de criar o backup nós vamos restaurar o nosso backup tá aqui nessa unidade e prontinho a gente já conseguiu encontrar a imagem dele selecionando sobre qual unidade a gente quer fazer o processo de instalação desse Windows e vamos seguir confirmando aí as partições e pronto aí é só aguardar esse processo aí como você pode ter sido notificado apagar totalmente o disco que você vai colocar como alvo então tenha certeza que você não precisa salvar nada antes para fazer essa restauração você pode usar o próprio resto que usi lá para copiar os seus dados para um outro local seguro antes de prosseguir conforme você viu no vídeo mesmo e assim como acontece com o backup o tempo para fazer a restauração depende do PC depende também do tamanho do backup aqui no nosso leve foi relativamente rápido mas levou basicamente o dobro de tempo de de fazer o backup o backup já levado um minuto restaurar ele levou dois mas é pode ser diferente aí para você e agora a gente testa para ver se o nosso Windows vai ligar e é o que parece depois de uma simples verificação de disco aqui as coisas meio que voltaram ao normal com o sistema ali rodando como se nada tivesse acontecido repara aí que os adicionais de convidados do Virtual Box já estão instalados e presentes ali também o que significa que ele copiou todos os programas que eu tinha instalado já instalado previamente nessa VM ou seja foi um clone foi um backup perfeito e uma restauração perfeita também como eu tenho a imagem do resto que usiu aqui em uma outra unidade e ela tem sei lá mais ou menos os quatro gigas de tamanho vamos arredondar eu poderia facilmente salvar essa imagem em um outro disco até mesmo uma nuvem assim eu posso acessar ela e buscar sempre que eu precisar como como se trata de uma clonagem de discos ao mesmo tempo que tudo é possível naquele que escova bits também existe algumas restrições mais gerais que os usuários não estão avançados talvez não vão conseguir burlar uma imagem geralmente funciona melhor se você for restaurar ela para outro disco que tenha o mesmo tamanho que o disco original quando elas têm tamanhos diferentes pode dar algum tipo de problema então no nosso caso aqui eu não tô falando da unidade onde você deixa o backup eu tô falando na unidade que você vai restaurar então inicialmente eu peguei uma imagem de uma instalação de 100 GB a imagem em si ficou 3.3 gigas alguma coisa assim eu salvei ela num disco de 50 mas eu restaurei ela de volta de um de 100 se eu fosse restaurar ela numa de não sei de um tera por exemplo pode ser que dê problema e outra coisa que pode dar problema ou não depende do sistema operacional é se você mudar o uso do hardware tem toda a questão de drivers diferentes hoje em dia o Windows mesmo já consegue instalar vários drivers genéricos que vão permitir que você use o computador mas você ainda vai ter que ajustar alguns detalhes possivelmente se você tiver feito o clone de uma distro Linux é mais fácil que você pega nesse mesmo clone joga em uma outra máquina ele funcione normalmente talvez observando os pontos de montagem no fs tab dos discos depende da complexidade do setup ferramentas de clonagem são excelentes e podem realmente salvar vidas aí em algumas circunstâncias mas segurança digital e backup são coisas assuntos né complexos e quanto mais formas você tiver de manter os seus dados seguros e os seus sistemas facilmente restauráveis é melhor no fim das contas você precisa prestar atenção no downtime que é o tempo morto o tempo que você tá configurando você não ganha dinheiro configurando as coisas você ganha dinheiro produzindo então se você conseguir restaurar o seu sistema rápido isso aí pode fazer bastante diferença em relação aos cores eu não diria que essa é a única forma que você pode confiar para você fazer o backup mas é uma das muito boas e para conhecer algumas mais para você implementar de repente mais de uma solução está cercado de opções dá uma conferida nesses outros vídeos aqui vídeos aqui do canal que vão te ajudar demais eu te vejo na próxima até lá em falou